Feriado do trabalhador e militares do Corpo de Bombeiros do Vale do Aço de Prontidão. A Brigada de Incêndio atendeu uma ocorrência em uma empresa na rua Serra do Mar, bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. A chamada foi no início da tarde de hoje em uma oficina mecânica. Vários veículos estavam no pátio da empresa e pelo menos cinco foram atingidos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros atuou em duas frentes para controlar o incêndio. Não há registro de feridos, mas os danos materiais foram consideráveis, viu? O fogo foi intenso em um galpão e consumiu os materiais e ferramentas, inclusive elevadores com veículos. Amanhã, o Balanço Geral com Nicometo Felício, às 11h50, completa a notícia com outros detalhes para você.